Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trago playlist, é playlist que vocês querem arroba, então toma. Final de semana após carnaval é o que? After do carnaval, e é óbvio que vocês vão pra algum rolê que vai ter ali, entendeu, o restinho de carnaval, vamos curtir o restinho de carnaval que ainda tem. E vocês estão ligados nas músicas que rolaram aí durante o carnaval, que foram hits? Qual foram as músicas que mais bombaram no carnaval? Vocês vão saber tudo nesse vídeo, dançar, cantar, curtir, enfim, se jogar esse vídeo vai ser incrível, então já deixe seu like pra mim, por favor, se vocês já gostam de vídeo de playlist, se gostam do carnaval, e se vão curtir o after do carnaval. Se inscreve no canal se é novo, e ativa o sininho de notificações pra receberem os próximos vídeos aqui do canal, esse mês vai rolar muito vídeo top, muito vídeo quente, muito vídeo babadeiro. Corre no insta pra sempre conferir todas as novidades, com todos os clusinhos, e sempre quando sair vídeo novo aqui no canal, tá? Chega de blá blá blá, e sim, bora pra essa playlist que tá muito top! Ah! Vai correr! Seu pequena que é o chão Quando eu desço é igual terremoto E a bola não para Quando ela desce é igual terremoto Ela sente não para Quando ela desce é igual terremoto Ela sente não para Piscine amor, piscine amor Ótimo pra gente namorar Piscine amor, piscine amor Bom pra gente se beijar Piscine amor, piscine amor Eu não sou fronquista em cheiro E posso te fazer pirar Avisei para você que não sou a chapeuzinha Dessa pequena história Tu só sabe um trechinho Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te sentir A bola chegou Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Pra que? Pra ela descer, descer Segura o samba reggae aí Eu trago o samba reggae pra você Segura o samba reggae aí Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Dança da Bruna Marquezine Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Um, dois Não sei a coreografia Não sei o que tu estás metendo Uma vez que tu siembra em outro suelo Porque eu sou teu veneno Compulando teu corpo Tu merdas do que quero Sou teu veneno Oh mulher Tu tem um chip aí O quê? Oh mulher Tu tem um chip aí É só tocar o beat Que o bumbo não resiste E começa a sacudir Ah, 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 ah O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa bequinha provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Chama as solteiras Eu me beijo Sentir pra eu me levanto Assim eu vou vivendo A minha vida Em todo canto Ei, ei, coleguinha Eu sou pela inter qualidade de vida Coleguinha Eu sou... Peraí, gente Voltei Gente Vião Obrigada Então foi isso Meus amores Gente Andancei muito Candei muito Tô assim Derretendo Acho que vocês perceberam Mas essas foram as músicas Que eu mais escutei No carnaval Se faltou alguma música Que você escutou No carnaval E que não tava Tinha essa playlist Comenta aqui abaixo Pra todo mundo Que assistiu o vídeo E confira os comentários Conseguir atualizar a playlist E a playlist Tá 100% Tá Eu coloquei as que eu mais escutei Mas pode ser que vocês tenham escutado outras Então completa a playlist aqui abaixo Por favor Deixe seu like pra mim Por favor Se vocês gostaram do vídeo Entra no canal Se você é novo Ativa o sininho E as notificações Pra receberem os próximos vídeos Isso é muito importante Pro crescimento do canal Muito importante pra mim Saber se vocês estão gostando Dos conteúdos Que eu tô postando É saber se os números De inscritos Tão aumentando Porque eu tô atingindo Mais pessoas Os likes Que vocês deixam Então é sempre importante Ter esse balanço Pra mim saber Se eu tô acertando Ou se eu tô errando Ok? Gente Tô muito feliz De trazer esse vídeo Sério Eu amo trazer vídeo De playlist Eu amo dançar aqui com vocês É um dos vídeos Que vocês mais pedem Lá no Insta Inclusive falando em Insta Corre no Insta Que é por lá Que vocês conversam comigo Nos directs Comentários Sabe das novidades Aqui do canal E da minha vida Tudo em primeira mão Conteúdo exclusivo E sempre quando sai vídeo Aqui novo no canal Eu aviso lá no Insta Tá? Gente Eu tenho uma perguntinha Pra fazer pra vocês Qual foi a música Hits do Carnaval De 2019? Responda aqui nos comentários Qual que foi A música Que você achou Que foi o hit Do Carnaval De 2019? Pode ser alguma música Que tava aqui na playlist Ou pode ser Uma outra música Que você escutou E que você acha Que é hit Tá? Vamos conversar aqui Nos comentários Pra mim Tem duas músicas Que eu amo muito Que é a Jennifer Porque pelo amor de Deus Gente Eu não vou falar Dessa música É o meu nome Que tá ali envolvido E eu amei Gente Que essa música Foi hit de verão Hit de carnaval Jennifer Entendeu? Eu tô assim Na ostentação Entendeu? Eu tô assim No foco Nos anotóis Minha música E todo mundo falando Jennifer Enfim Adoro O foda É quando a gente Vai se apresentar Pra alguém Que você fala Meu nome é Jennifer Agora a pessoa Já começa a cantar A música Mas eu gosto Outra música Que eu amei Também no carnaval Foi a Bola Rebola Foi a primeira música Que a gente escutou Aqui na playlist Que né gente Tem que ter Alguma música De Anira Porque a Anira Lançou Quatro músicas Quatro músicas Pra esse carnaval Então assim Tinha que ter Uma música Assim preferidinha Dela E eu amei muito A Bola Rebola Que é com Trope Kila J Balvin A Missisaki E Anira E eu amei Essa música Então essas duas Foram as minhas Favoritas Comenta aqui abaixo Qual foi a sua favorita Tá Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau